Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, e a sexta-feira termina com um ar de esperança para o torcedor vascaíno. Conheceu o meu trabalho aí, agora peço aquela moral, aquela gentileza para se inscrever, deixar aquele like e compartilhar, que você fica sempre muito bem informado de tudo o que acontece no nosso Vascão. Vou convidar você, torcedor vascaíno, para estar baixando o OneFootball. O OneFootball, além de te manter informado do Vasco, ele te informa do futebol de todo mundo e também transmite de graça, hein? Olha, é de graça todos os jogos do campeonato alemão, então ó, vou deixar um link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, baixe o OneFootball, é de graça para Android e para iOS. Sim, meus amigos, e quem esteve em São Januário hoje foi a Karol Pfeiffer, e ela esteve resumindo o seguinte, fiquei bem animada com tudo que ouvi, palavras de Karol Pfeiffer. Ou seja, meus amigos, pelo que nós estamos entendendo e percebendo, realmente a Karol quer ajudar o Vasco. Inclusive esteve postando em sua rede social, Somos Todos pelo Vasco, que ela também, mais uma vez, frisou, Sou Palmeiras, mas quero ajudar o Vasco. Da mesma forma que a Leila está lá no Palmeiras e para muitos a Leila é vascaína. Mas a Pfeiffer quer ajudar o gigante da Colima e esteve em sua rede social, ó, transmitindo isso aqui para o torcedor vascaína. Conforme foi, conforme prometido, fui visitar o Vasco e muito bem recebida por Vitor Roma e Luiz Mello. Estou honrada com o convite de vocês que vieram aqui pedir que eu ajudasse ao clube e a todos lá que me receberam de braços abertos. Amei meus presentes, camisetas e cartão do clube. Super obrigada pelo papo. Fiquei bem animada com tudo que ouvi e ainda hoje devo assinar o NDA. Gente, NDA é uma sigla em inglês, mas resumidamente é para ficar tudo no sigilo. Vou resumir assim. Para poder ter mais dados e, se possível, colaborar. Quero reforçar aqui que só estou tentando ajudar e pedir que todos que têm o mesmo interesse nesse momento para focarmos em soluções e não em especulações ou provocações. É a hora, meus amigos, minhas amigas, que eu sempre falo aqui, nós estarmos juntos nessa, apoiarmos, estarmos nesse projeto da Carolina, da Carol e junto também da diretoria vascaína. É a hora de nós unirmos essas forças para vermos no que dá. Por que? Eu nunca vou esquecer quantas vezes nós pedimos uma tia Leila no Vasco. E a hora é agora. Vamos unir, meus amigos. Porque é a única coisa a se fazer. Eu quero muito que dê muito, mas muito certo mesmo que possa ser o melhor para o nosso Vascão. Porque precisamos e muito dessa ajuda para que possamos alavancar e buscar novos ares, que é o que o torcedor vascaíno espera. Estamos aqui no aguardo também, queridos, na questão do departamento de futebol. As informações que nós temos que na próxima semana devem estar sendo anunciados os nomes e que possam ser ali nomes a título de profissionais. Mas nomes que possam botar o Vasco no rumo, porque o Jorge Salgado conseguiu fazer ali nada no nome do futebol. A gente sabe, por isso terminamos 2021 da forma que terminamos. Muitos jornalistas dizem que o Vasco está agindo da forma certa e correta para que semana que vem novos rumos possamos tomar. É o que o torcedor vascaíno espera. É o que nós queremos. Um forte abraço. Vamos que vamos.